Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e enfim chegou um dos vídeos que eu mais estava ansiosa para a gente poder gravar, que são os diários da gravidez. Gente, nesse primeiro vídeo vai ser 3 meses juntos, então os 3 meses da gravidez que eu decidi contar tudo de uma vez, um mix de sentimento, mix do que a pouco aconteceu, foi muita coisa, então os próximos eu deixo cada mês então o quarto, quinto, sexto e assim sucessivamente, enxoval, tudo certinho e separadinho, mas nesse não tinha como colocar mês 1, mês 2, mês 3 isso que era muita coisa, gente, mas tipo muita coisa mesmo. E aí a gente vai fazer esses 3 meses que já é contando assim exatamente tudo, eu estava muito ansiosa para chegar nesse vídeo, juro, gente, muito, muito, muito. E o que eu fiz aqui? Eu fiz, eu tenho o que? Uma corinha, não é mesmo? Para poder, cada mês eu fui meio que anotando para não esquecer o que, aliás, as coisas novas o que estava acontecendo, tudo. E eu coloquei aqui, e aí a gente vai conversando. Gente, a primeira coisa assim de tudo, de tudo, acho que desde quando eu soube, né, da gravidez, é sono. Eu acho que o primeiro tópico assim de tudo, do que eu mais senti, muito sono, gente. Nossa, mas tipo um sono. Sabe aqui quando você está cansado, com sono? Só que quando você faz alguma coisa e desperta, não. Nada de desperta, você fica assim com muito sono, com muito sono. E aí eu coloquei aqui, então no primeiro mês, muito sono. No dia 30, eu senti o meu primeiro enjoo. Então assim, gente, tipo às 3 horas da manhã, comecei a sentir muito enjoo. Eu, tipo, comentei real naquele dia, assim, muito mesmo. Passei muito mal. Então, dali pra frente, só. Só deu a tarde, minha amiga. Agora, né, uns 3, eu estou com 3 meses, 2, 3 semanas agora. E agora, que assim, deu uma amenizada nos enjoo, mas ainda continua, mas assim, não é nossa. Não é o mesmo enjoo, da mesma intensidade do que eu estava sentindo no começo. Então, no primeiro mês, muito sono, muito enjoo, dor nos peitos, né, dolorido. E já estava tomando a vitamina, então eu descobri. Então, no primeiro mês, eu estava tomando a vitamina, também de topar sol, tudo bonitinho. Então, no primeiro mês, muito difícil. Tipo, muito sono, muito enjoo. No segundo mês, tive muita mudança de humor, então assim, eu fiquei super chorona. Gente, mas tipo, muito, muito chorona. Tipo, qualquer coisa, eu ficava triste. Gente, então é assim, mexe com o seu humor de uma maneira que você não tem nem como explicar. Sério. Então, mudanças de humor no segundo mês. Perca de vontade de alguns alimentos. Então, assim, se estava muito bonito, eu ia pela cara. Estava bonita, experimentava, via que não descia. Mas se eu batesse o olho e já não gostasse, nem arriscaria em comer, porque senão eu vomitava tudo. Indisposição, tipo, sem nenhuma energia, gente. É muito surreal, porque eu realmente fiquei com muito... Eu sou bem elétrica, adoro, né, gravar aqui na internet, aqui no Instagram com vocês. E eu só queria... Fiquei com muita indisposição, mas tipo, muito, muito, muito... Quando eu digo indisposição, tipo, muita. De não querer fazer nada, sabe, no segundo mês. Então, foi bem difícil. E aí eu estava com muita indisposição, muito sono, muito enjoo. Então, assim, é muito, muito complicado nos primeiros meses da gravidez para algumas, né, para algumas mamães. Porque tem coisas que não sentem nada, não sentem enjoo. E tem outras que sentem muito. Eu não senti assim, nossa, muito, todo dia, ainda estava sendo mal. Mas eu senti bastante. E agora, com o terceiro mês, ainda sinto, como eu falei, os enjoo, mas tipo, muito pouco, assim, raro, uma vez ou outra. E tá, uma coisa que tá aqui, ó, já do meu lado, minha garrafa meia de água. Esse mês eu consegui, eu consegui, ó, esse mês eu comecei a sentir uma dorzinha, sabe, para urinar. Então, assim, não foi infecção de urina, mas o quê? Falta de água. Nós já temos que tomar, né, dois litros de água aí, o mínimo, né, para hidratar o corpo, tudo. E na gravidez, a gente tem que tomar mais água, mais ainda. Então, assim, gente, tive que, né, tomar três litros de água, tô tomando, né, assim, por dia. E durou, assim, uns dois dias só, aí eu comecei a tomar muita água. Começou na viagem, né, na viagem, assim, ela tava abusando um pouco da coca, de refrigerante. Então, ah, tava viajando, esqueci que eu tava viajando, mas estava de férias, mas não estava de férias. Da gravidez. E aí, eu tomei muito refrigerante, e aí eu senti que depois falta, e aí não largo agora da minha garrafinha. Então, assim, vem pra cima e vem pra baixo, tô com a minha garrafinha rosa. Tinha que ser rosa. E aí, vem pra baixo que a garrafinha é rosa, porque não pode faltar água, então. Então, começando a aparecer a barriga, que aí eu vou mostrar pra vocês, todo mês eu vou mostrar como que tá a barriguinha, o tamanho da barriga. Então, gente, nesse terceiro mês, nossa barriguinha tá assim. Deixa eu colocar, vira aqui pra trás. Dá pra ver, eu vou abaixar um pouquinho a câmera, pra vocês conseguirem ver já já. E aí, eu coloco pra vocês aqui. Mas, também, nesse mês, vou mostrar pra vocês, deixa eu só pegar aqui o celular, que é o tamanho do bebê. Então, gente, agora, gravando exatamente esse vídeo, o meu bebezinho, ele está no tamanho de uma maçã. Então, eu estou com 15 semanas e 2 dias, agora. E aí, nesse vídeo também, eu vou mostrar pra vocês o que a Liz ganhou, o que a gente comprou. Então, eu vou mostrar pra vocês também. A gente ficou sabendo do chá, a gente fez o chá revelação em uma viagem. E aí, quem sabe, era minha prima e uma amiga minha. E aí, a gente ganhou o primeiro presentinho da Liz na viagem. Gente, é muito lindo. Vou mostrar, então, pra vocês o primeiro presentinho da Liz, que foi esse conjuntinho. Olha que lindo. Olha isso, gente. Eu não... eu surtei. Aí, vem um lacinho amarelinho. É o sapatinho. Olha isso, gente. Não, eu surtei, sério, real. Fiquei, assim, muito emocionada. E, lá na viagem mesmo, a gente comprou também esse. Eu queria comprar alguma coisa. A viagem simbolizou muita coisa pra gente. E eu queria marcar também essa viagem pra Liz. E aí, a gente comprou esse daqui. Oh, esse daqui eu acho que, tipo, nasceu e já tem que usar. Porque senão vai perder muito rápido. É a coisa mais linda também. E aí, eu comprei esse lacinho. Porque esse lacinho, inclusive, tipo, já é pra, tipo, usar. Quando nascer. Se tiver cabelo, né? Um pouquinho de cabelo. Que é aquele invelto, sabe? Aí você pega um pontinho do cabelo e coloca assim, lento, pra não machucar. E aí você usa. Olha isso, gente. Olha isso. Eu tenho estrutura pra isso. Então, aqui, já compramos esse. E eu, o que que comprei mais na viagem pra Liz? Eu comprei, que é, provavelmente, a gente vai usar um chá de bebê. E também, vamos usar no quartinho da Liz. Que é, olha só, gente, em madeira. A coisa mais linda da vida. Ó. Lindo, 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 gente. Aí tem o nominho dela e com o coração. Esse daqui eu ainda não sei se eu vou pintar, que corpo eu vou pintar. Esse daqui a gente vai ver certinho. Outra coisa também desse mês que a gente ganhou foi essa orquídea linda. Deixa eu pegar pra vocês verem. Olha que linda. Aí tem uma plaquinha aqui. Parabéns pelo baby. Que eu ganhei da minha sogra. Coisa mais linda. Então, ela tá aqui na sala. Aqui fazendo companhia. E aqui tem uma decoração já pro vídeo. E assim, gente, tô muito feliz. Me muito, tava muito ansiosa pra começar a gravar esse vídeo. Pra começar a compartilhar com vocês. Pra mostrar como que tá a barriguinha. Pra mostrar como que tá sendo. O que que a gente já comprou. Quais são. Ah, então assim. É muita coisa. Dá um friozinho na barriga. Mas eu tô muito feliz, gente. Confesso que nesses três primeiros meses, não, assim, não foi fácil. É... Gravidez. É... Não é... Como que eu posso falar? É... Só coisas boas, assim, né? Colocar a gravidez real mesmo. Então, a gente teve sim muitos enjoos. Teve sim muitos índios de exposição. Teve sim muito sono. Agora, a gente tá bem, graças a Deus. Tô bem mais disposta. Tô bem mais elétrica. Como eu já era. Então, assim, eu tô muito feliz. Sempre fica a gravinha do lado aqui. E aí, gente, tô muito ansiosa pra começar a gravar todos os outros também. Então, acompanhem todos os outros vídeos. Que vai ser assim. Eu acho que é perfeito. Muito emocionante. E aí... Ah, outras coisas também. Eu esqueço de anotar. E aí, passa. Nesses três meses, então, a gente já fez duas... Três ultrassons, assim, contando com o transvaginal. Então, logo quando eu soube da gravidez, a gente fez o transvaginal. Foi quando eu escutei o coraçãozinho da lista. Então, a primeira vez. Depois, a gente fez a primeira ultrassom. E depois, a gente fez a morfológica. Foi a última que a gente fez no dia 9 de dezembro, se eu não me engano. E aí, é muito emocionante cada ultrassom. Porque a gente consegue ver ela a cada formação nova, sabe? Assim, ela se desenvolvendo, ganhando um pezinho. Então, é muito emocionante, gente. Eu recordo se emocionar muito a cada ultrassom. E eu confesso que é o dia mais feliz do meu mês. É quando a gente vê ela. Então, assim, eu fico esperando pela data. Porque é muito marcante, gente. É muito emocionante. E eu tô muito feliz. Espero que eu tenha vocês aqui, compartilhando aqui comigo toda essa fase. E eu tô muito feliz. Convido também vocês pra irem lá no Instagram. Porque lá eu tô no dia a dia mostrando as coisas pra vocês. Mais que na hora. Então, comece a me seguir por lá também. Que é arroba.nufraadoficial. Tá aqui também no Instagram. Então, eu espero por vocês. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho